Nesse vídeo eu vou te dizer que muitas pessoas estão com saudade da Sueli Mãe de Dois Bem, não é poucas, mas muitas pessoas sim E acredito que até você vai estar com saudade, não é mesmo? Bem, dessa forma a gente não sabe porque o Eliseu não gravar mais com a Sueli Mãe de Dois E aí, olha só, o que eu quero dizer a você é que em algum momento pode ser que o Eliseu vá lá e grave com ela Mas eu acredito que vai ser muito difícil agora o Eliseu gravar com ela Porque ninguém sabe, mas vamos aguardar pra ver o que vai acontecer Mas falando pra gente, você está com muita saudade da Sueli Mãe de Dois E aí, tá ou não tá? Eu acredito, já sei fato, que você está sim Pois é, muitas pessoas estão com saudade dela Sueli Mãe de Dois